Chegamos em um novo país, com uma cultura totalmente diferente do Brasil, onde possui uma mesquita com mais de 4.800 metros quadrados, um pôr do sol no meio do deserto, o maior jardim de flores do mundo e também o maior prédio do mundo. Então vem comigo conhecer a cidade mais cobiçada. Chegamos em Dubai, no Mirados Árabes Unidos. Chegamos em Dubai, no Mirados Árabes Unidos. Chegamos na nossa primeira parada de hoje, que é simplesmente o maior shopping do mundo. Você vinha aqui para Dubai, você vai visitar ele várias vezes ao longo da sua viagem, porque tem tudo. Tudo o que você quiser tem aqui. Eu vou mostrar um pouco dele para vocês. E o que a gente vai fazer agora, porque temos que começar bem. O que? Hora do alimento. Vou mostrar o preço aqui para vocês, vamos ver o que tem para comer aqui. Vim aqui no Subway e dar uma olhadinha. Lembrando que esses valores são tudo em Diham, tá? Moeda local aqui de Dubai, para vocês já dando uma olhada nos valores. Tem combo de R$45,00 e R$36,00. Escolhi aqui o Burger King, 27 de Rã, o Burger King acompanhado de um refri e uma batatinha. Agora vou comer e a gente vai continuar passeando aqui pelo shopping. Tem o maior aquário do mundo. Aí tem essa parte de vidro aqui, fica no meio do shopping. Aí você já consegue ter um gostinho do que tem lá dentro. Tem até mergulho na gaiola. Olha essa vista que tem aqui da loja da Apple. É aqui que acontece o show das águas. Olha só essa vista aqui de cima. Entrei numa loja infantil aqui que eu sei que vocês gostam de preço. Olha só que legal. O Bush Khalifa todo em Lego. Olha só que legal. Vou mostrar um preço, alguns preços aqui para vocês, porque eu sei que vocês são curiosos, vocês adoram o preço. Só que esse não tem preço. Vamos procurar um que tem preço, né? Esse aqui, R$99,00 de Rã. Aí você faz a conversão, tá? Você faz a conversão no momento que você está assistindo o vídeo, para saber quanto que dá. R$239,00 de Rã. Lembrando que é tudo moeda aqui de Dubai, tá? Fala, viajantes. Eu vou mostrar o quarto para vocês, que eu estou aqui em Dubai. Pode entrar. Vamos começar aqui pelo banheiro, tá? Eu estou hospedado aqui no 428. Vamos começar aqui pelo banheiro, que a gente já tem uma banheira, tudo bem limpinho, bem organizado. A banheira para a gente utilizar. Tem a pia aqui certinho. Deixar alguns produtos para que a gente possa utilizar. O bacilo e tudo mais. Enfim, um banheiro top e super espaçoso, tá? Agora eu vou levar vocês para ver um quarto, que eu também gostei muito, muito espaçoso. Tem um espelho aqui, ó, de corpo inteiro. Também muito bom. Olha só o espaço desse quarto. Aqui a gente tem duas camas de solteiro, só que o tamanho dela já é quase uma cama de casal. Então, vale super a pena. Eu gostei muito do quarto. Olha só, tem mesinha para você trabalhar, tem televisão. E o frigobar fica aqui, ó. Fica aqui embaixo o frigobar, para que você possa utilizar. Ele está vazio, mas eu pretendo encher ele logo, logo, tá bom? Então, esse é o nosso quarto. Eu vou ficar aqui hospedado por cinco dias em Dubai. Bora que tem muito conteúdo aí. Bom, a gente foi para o hotel. Eu fui para o hotel ali, filmei para vocês e tudo mais. A gente deitou para descansar só um pouquinho e a gente dormiu bastante. Agora é uma hora da manhã aqui em Dubai e a gente está atrás de alguma coisa para comer. Só que assim, a cidade está bem ativa, tá? E agora a gente vai ver porque tem um Carrefour 24 horas. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também do mercado. Vamos lá. A gente já está chegando ali perto. É uma loja do Carrefour pequena, só que a cidade aqui é bem ativa. É uma hora da manhã aqui no horário de Dubai. A gente está aqui em uma das gerais aqui. Está bem movimentado. Lembrando que aqui é um mercadinho considerado de bairro. É um mercadinho pequeno, tá, pessoal? Então, é uma rede Carrefour, mas não é um supermercado grande. Então, estou mostrando um pouco dos preços aqui para vocês do supermercado. E todos esses valores são em D-RAM, tá? Mercadinho com bastante coisa, tá, pessoal? Bastante coisa, bastante coisa, ó. Elementos. Tem bastante produtos que lembram, assim, o Brasil, né? Eu achei muito legal isso aqui, ó. Eles têm essas latas, essas minis latas para individual, para uma pessoa só, sabe? Tem a lata normal, o tamanho normal. E tem essa latinha pequenininha, assim, para uma pessoa. Achei muito legal. Essa aqui é o leite conensado. Está R$ 4,45 e a grande está R$ 11,45. Aqui também tem umas coisas diferentes. Fanta de morango. Nunca tinha visto. E aqui, eu acho que é citrus. Ó, aqui é a latinha para vocês, ó. Essa aqui eu nunca tinha. E o engraçado é que a Fanta laranja aqui é como se fosse a nossa laranjinha. É como se fosse a nossa laranjinha. Isso aqui é engraçado. Só para atualizar vocês, então, a gente comprou dois pacotes daquele mini pão de cachorro-quente. Compramos também queijo, presunto. Deu R$ 33,00 de Rã, tá bom? Então, para vocês saberem. Mas lembrando que isso aqui é um mercadinho de bairro, tá, pessoal? Eu ainda vou num mercado grande que provavelmente o preço deve ser bem melhor. E a gente já está indo no famoso Mirante das Palmeiras. E uma dica para você. Aqui fica junto com o shopping. Então, você não paga estacionamento, tá bom? Não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. E tem uma série de vídeos sobre Dubai. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui em cima. Bora conhecer mais um pouquinho de Dubai. Aqui no Depalme tem várias opções de passeio. O passeio para você ir lá no Mirante, bater foto e tudo mais, ele acontece sem guia. E dá o valor de R$ 100,00 de Rã. Eu comprei aqui, tá? Não comprei online. Comprei aqui na hora. Antes de você chegar lá no Mirante, eles têm toda uma explicação, quanto tempo levou, como foi feito o projeto. Ali explicou que ela não era para ser em formato de palmeira, era para ser com outro formato e acabaram decidindo no formato de palmeira. Bem interessante a forma que foi construída e tudo como foi pensado. Bem legal antes de subir ali no Mirante. Você passa por todas essas informações. Olha que vista linda que tem aqui de cima. Eu vou começar a te contar umas curiosidades sobre Dubai. Mais de 80% da população de Dubai hoje são estrangeiros. Eles incentivam pessoas de vários lugares do mundo a vir para cá, inclusive brasileiros. Dubai hoje também tem uma renda muito distribuída. Muita gente acredita que Dubai é rico só por causa do petróleo, porque eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo, só que hoje o turismo também é uma economia muito forte e já está praticamente igualado com o petróleo. Só a marina que tem aqui embaixo. Muito bonita. Gente, realmente qualquer canto que tu olhar é muito bonito. Muito bonito. E outra coisa, pessoal, você que gosta de bater foto, você que gosta de registrar, venha com o tempo, porque assim, conforme você vai andando, a paisagem vai mudando, a gente já está aqui em um lado mais de oceano, que também não fica nem um pouco atrás. E eu sei que os meus viajantes vão reparar que eu estou usando chinelo, mas pessoal, Dubai é uma cidade quente e aqui os próprios moradores, eles usam muito chinelo. A maioria das pessoas que você vê de sapato são turistas, então aqui é muito normal eles usar chinelo e tudo mais, então quando eu vim para Dubai não fica preocupado com essa história de luxo, tem que estar isso, tem que estar aquilo, aqui eles são bem tranquilos, realmente a cidade quer que você se sinta bem, então venha de chinelo até porque a cidade é muito quente, tá bom? Então traga o seu chinelo que você não vai se arrepender. Se liga na dica que eu vou te passar agora, que é da Comparar Seguro Viagem, você sabe que para viajar hoje em dia muitos países já estão até exigindo o Seguro Viagem e na Comparar ele busca todos os seguros viagem disponível para o lugar que você vai e te passa o valor mais barato e lá tem todas as opções, o que está incluso e tudo mais. Acesse aqui, vou deixar o link na descrição, vai lá e compre o seu Seguro Viagem na Comparar Seguro Viagem. E eu cheguei agora no maior parque de flores do mundo. Chegue em uma parte aqui dentro que tem vários Smurfs espalhados e tem nos Smurfs a camisa deles, tem cada nome de um país. E aqui ó, o Brasil é bem fácil de encontrar que ele fica bem no caminho. É o primeiro e aí aqui do lado tem a Argentina, tem Costa Rica, enfim. Tem os países aqui, você procura o seu e bate uma foto, é bem legal. Venham com o tempo aqui porque ele é enorme. Para você ter ideia, a estimativa passada pelo parque é de duas a três horas a pé, para você ver tudo que tem aqui dentro. E realmente é muito bonito, vale muito a pena. Cheguei aqui agora, como se fosse um mercado público aqui de Dubai e tem várias opções para vocês, temperos e tudo mais. Vou mostrar um pouquinho para vocês, vale muito a pena ver vocês. Vim aqui. Lembrando que Dubai é um lugar seguro, então você pode vir, pode andar, pode conhecer os lugares, que não tem problema. Viajantes, bem aqui no começo tem uma banquinha que o pessoal fala brasileiro. É bem legal, eles são bem receptivos. Eu já vou botar a imagem para vocês aqui, do nome do local para vocês pesquisar. É bem aqui no começo, tem várias lembrancinhas, lenço e tudo mais. Então, e uma dica para vocês também, quando virem para cá, se você for na Mesquita, que eu também vou, você tem que, até batia a cabeça aqui, você tem que comprar a roupa para poder entrar na Mesquita. E no passeio você pode já comprar a roupa aqui e já ir lá para a Mesquita, que não precisa comprar lá para entrar. Então fica a dica para vocês. Outra coisa aqui, tá pessoal, você tem que ficar andando, não pode parar porque eles ficam te trazendo lenço, ficam colocando coisa na sua cabeça. Tem que continuar andando, só para realmente se você tiver interesse em negociar, tá? Tem que pedir desconto, o primeiro valor que eles passam, negocia, se é 10, pede 5, tem que negociar. Bora que... E aqui brasileiro... Outra coisa, eu ouvi falar que brasileiro não era bem-vindo aqui, eles adoram brasileiro, tem muitas pessoas que falam brasileiro, eles são bem receptivos, tá? E esse aqui é o maior anel de ouro do mundo eleito pelo Guinness Book, ó. Ele fica exposto aqui bem na entrada do Mercadão do Ouro, tá? Vocês vão conhecer. Eu fui numa loja ali agora, eu tinha comprado uma caneca, um jogo de imã para geladeira, assim, três imãs grandes, né? Eu tinha comprado dois chaveiros. A minha conta ia dar mais ou menos uns 75 de RAM, 80 de RAM e eu consegui fazer por 50 de RAM. Então, você tem que negociar, tem que conversar, isso é muito gente boa, entra na brincadeira, conversa com eles, fica bom para todo mundo. Tchau, tchau. Agora, eu cheguei em mais um shopping aqui em Dubai. Pelo visto, esse shopping já não é mais tanto turista, é mais para o morador local, assim. Mas o shopping também está bem cheio. Os shoppings aqui são gigantes, o estacionamento é gigante, tudo é gigante. Você se perde dentro do estacionamento. Vamos lá, vamos comer um pouco, estou com fome. Simplesmente, dentro do shopping, tem uma pista de patinação. Quando vocês vêm assistir o show das águas aqui, é muita gente, tá? Está muito cheio, muito cheio mesmo. Então, quando você vem, ou você vem bem cedo, ou você vem mais tarde, tá? Porque em alguns momentos, assim, alivia um pouco o movimento, mas fica bem cheio aqui. Tchau. 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 No terceiro dia, eu conheci a mesquita construída em Abu Dhabi. Ela é tão incrível que vai ter um vídeo especial para ela aqui no canal. E no quarto dia, eu fui para o deserto com uma experiência única. Os vídeos vão estar aqui no card. Estamos chegando aqui no Bush Khalifa, o maior prédio do mundo. Uma das atrações mais esperadas aqui de Dubai. E eu vou mostrar tudo para vocês. Informação muito importante, tá? Para você subir aqui no Bush Khalifa, cada horário tem um preço. Eu vim agora por volta das 10 horas da manhã. Eu paguei R$249,00 de Rã. Se você vim lá para as 10 horas da noite, já fica R$100,00 e poucos de Rã. Então, já fica mais barato. Então, cada horário que você vim, ou é mais caro ou é mais barato. E final de tarde, ele é mais caro porque você tem a vista do Toro do Sol. Pessoal, a entrada, ela fica dentro do shopping, tá? Vai ter um espaço aqui. Então, você estaciona o seu carro aqui, estacionamento free. E quando você compra lá no ticket, você passa direto ali na recepção. E aí E aí O Bush Khalifa, o Bush Khalifa, o Bush Khalifa, o Bush Khalifa. Khalifa possui 163 andares e mais de 800 metros de altura, em torno de 828 metros. Ele levou 5 anos para ser construído e hoje é um dos principais atrativos aqui de Dubai. Só que com esses números de 5 anos para ser construído, você vê como Dubai é uma cidade recente, uma cidade nova, então ela tem muito para crescer ainda. E aqui dentro, viajantes, tem várias opções de você levar alguma lembrancinha e tudo mais. Tem roupa, tem várias opções aqui para você. Mas a dica para você, eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde você compra essas lembrancinhas muito mais barato, que é lá na feirinha, na feira do ouro e tudo mais. Pessoal, a gente parou aqui nesse restaurante Vinci. A pizza foi um preço melhor que a gente achou. Está 68 de rão, uma pizza grande para 4 pessoas. E agora vamos aguardar aqui para depois prato. Uma coisa que não é muito comum aqui é eles colocarem o preço do refrigerante no cardápio. Eles colocam tudo menos o preço do refrigerante. Então, em média, nos lugares mais restaurantes, tudo mais refinado, está 18 de rã, 15 de rã. Depende do lugar que você vai tomar o refri. Então, não é muito comum. A gente comeu ali a pizza e pedimos mais uns 3, 4 refri, mais ou menos, e deu 103 de rã. Aqui em Dubai, você tem que tomar muita água, porque o ar, ele é muito seco e é um sol para cada um, né, meu amigo? Então, eu vim aqui pegar água. Então, em média, aqui na areia da praia, a água está 5 de rã, tá bom? Então, bora. Bora aproveitar mais um pouco dessa praia. O dia está lindo aqui em Dubai. E aqui onde possui a maior roda gigante do mundo. Ela tem 210 metros de altura. Só que assim, você consegue ver ela da praia, só que você não acessa ela pela praia, tá? Aqui em cima tem uma ponte, você continua pela estrada, tem uma ponte que vai ligar a outra parte da ilha. E aqui tem uma diferença de preço, tá? Aqui, que é a espreguiçadeira, né, e mais um guarda-sol e tudo mais, é 120 de rã por pessoa ou 225 duas pessoas, tá? E aqui, que é essa parte que já tem a cabana, que já tem uma coisa, né, tem um estofado até para você deitar e tudo mais. Aí, aqui, os valores são a partir de 350 de rã. Galera, e aqui tem aqueles brinquedos infláveis, que ele é aquático. Então, a galera fica brincando aqui no meio da água com a vista da roda gigante, é bem legal. Saindo agora, final de tarde aqui, está na hora de arrumar as coisas e ir embora. Não esquece, tem uma playlist completa aqui no canal sobre Dubai, sobre os Emirados, Ab Dubai. Tem tudo aqui para vocês, tá bom? Até o próximo destino, se inscreve no canal. Tchau!